Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker. Como eu disse a vocês, uma vez a cada duas semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo, nós estaremos considerando o argumento cosmológico, conforme aparece no filósofo muçulmano Averroes. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Averroes nasceu na Espanha, viveu de 1126 a 1198, e é o argumento dele a favor da existência de Deus, o argumento cosmológico a favor da existência de Deus que nós estaremos estudando. No entanto, para estudar o argumento cosmológico do Averroes, nós precisamos entender a crítica que ele faz a outras pessoas que eram herdeiros do pensamento aristotélico, porque Averroes era influenciado por Aristóteles, ele foi bastante influenciado por ele, inclusive Averroes pensava em Aristóteles como alguém que foi guiado pela providência divina e que nos sistematizou as verdades racionais de uma maneira muito apropriada. Então, para o Averroes, você tinha a verdade racional. A verdade racional, ela foi, vamos por assim dizer, expressa, sistematizada de uma forma muito apropriada em Aristóteles, e a verdade racional, ela também se expressa numa linguagem do povo comum, para que as pessoas como possam entender, no Alcorão, nas estruturas sagradas. Só que o que acontece? A verdade racional, ela tem primazia, por assim dizer, porque ela é a única verdade que existe. Na verdade, só existe uma verdade, não existem duas verdades. Existe a verdade racional, essa verdade foi sistematizada por Aristóteles, mas ela aparece em símbolos imperfeitos para ser numa linguagem acessível ao povo comum, nas escrituras sagradas. Então, a gente já percebe aí a importância de Aristóteles como sistematizador das verdades racionais. Só que o que acontece? Essas verdades racionais, entregues por nós e formalizadas por Aristóteles, elas foram entregues, mas os aristotélicos, os herdeiros de Aristóteles, eles não foram fiéis muito ao sistema aristotélico. Então, você vai ter vários aristotélicos que vão misturar um pouco da filosofia deles com outras influências, como o neoplatonismo. Você vai ter alguns aristotélicos que vão se afastar um pouco do Aristóteles em algumas teses. Então, Aristóteles, por mais que ele tenha formalizado um sistema de verdades racionais muito adequada, ele, infelizmente, os aristotélicos, os seguidores de Aristóteles, acabaram por não se manter fiel a esse sistema. E o Averroes vai nos chamar a ser fiel ao sistema aristotélico, entendendo que Aristóteles, ele formalizou as verdades racionais de uma forma muito adequada. E aí nós vamos ter, por exemplo, críticas que o Averroes vai fazer a outras formas de argumento cosmológico que acabam distorcendo um pouco, se afastando um pouco do pensamento de Aristóteles. Vamos colocar aqui, por exemplo, Algasale. Algasale vai ser influenciado pelo Aristóteles e ele vai propor um argumento cosmológico baseado na ideia de que o universo é temporal. Então, o universo começou a existir no tempo. Logo, ele precisa de uma causa que o trouxe à existência. Só que, peraí. Aristóteles, ele nos mostrou que, na verdade, o universo é eterno. O movimento é eterno. Então, você não pode se dizer aristotélico e querer falar que o universo é temporal. Isso você se afasta do sistema aristotélico. Então, por exemplo, outra coisa também. O que o Aristóteles defendia sobre o primeiro motor? O motor que coloca tudo em movimento. Já que o universo é eterno, o movimento do universo é eterno, o primeiro motor não pode ser pensado como uma causa eficiente. O que é uma causa eficiente? Uma causa eficiente é aquela que traz as coisas à existência. Mas o universo é eterno, então ele não começou a existir. O que é o primeiro motor, na verdade? O primeiro motor, ele coloca as coisas em movimento como sua causa final. Então, o primeiro motor é a causa final de tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estou com sede. Estou com sede. E aí, minha sede me move a beber água, que a água me atrai. Percebe que eu fui colocado em movimento por um objetivo final e não por uma causa eficiente. Então, eu sou colocado em movimento por uma finalidade. Da mesma maneira, o universo, as esferas celestes, as coisas são colocadas em movimento por um motor que as atrai, um motor imóvel, que atrai tudo a si. Então, enquanto a gente pensa no argumento cosmológico, a gente não pode pensar em provar a existência de Deus pensando Deus como uma causa eficiente, como uma causa que trouxe as coisas à existência, porque o movimento é eterno. Na verdade, a gente precisa pensar em Deus como a causa final de tudo, que atrai tudo a si. A bondade, a inteligência suprema, que tudo atrai a si. Deus é a inteligência suprema. Aquela inteligência que pensa a si mesma. Por quê? O que são as inteligências, vamos dizer assim, inferiores? Uma inteligência inferior, ela pensa numa inteligência superior. Então, uma inteligência está sempre pensando numa inteligência superior. Deus, que é a inteligência suprema, acima de todas, ele não tem nada maior do que pensar. Logo, ele pensa a si mesmo, ele é pensamento de si mesmo. Então, isso que é Deus, Deus é esse pensamento de si mesmo, essa inteligência pura e suprema, que é imóvel, que é um motor imóvel, porque ele não é posto em movimento. Na verdade, ele coloca tudo em movimento. E se ele é imóvel, ele não pode estar colocando as coisas em movimento como uma causa eficiente. Ele, na verdade, coloca as coisas em movimento atraindo tudo a si, porque ele permanece imóvel. Não é como um motor que está movimentando as engrenagens ali, mas ele, na verdade, é como se fosse um imã que atraísse as engrenagens a si e faz com que ela fique em movimento. Outra coisa também que o Averroes vai criticar vão ser aqueles que vão propor um argumento cosmológico com base na ideia de distinção entre essência e existência. Então, alguns filósofos vão propor uma distinção real entre essência e existência. O que vem a ser isso? O que é essência? Essência é aquilo que me define como o que eu sou. Por exemplo, eu sou um ser humano, então eu tenho uma essência humana. E existência é o fato de que essa essência está singularizada, efetivada, num ente específico, no caso eu aqui, que existe como realidade efetiva. O que é um ser contingente para essa compreensão de distinção real entre essência e existência? Um ser contingente é aquele que tem uma essência e uma existência que é adicionada a ela como acidente, pensando aqui no Avicenna. Então, você tem uma essência e a existência se liga a ela externamente e de maneira acidental, não é necessário, porque eu poderia não existir. Então, existe aqui a essência humana e ela está conectada a uma existência que se liga a ela como acidente, como uma coisa que pode ser e poderia não ser. Na verdade, eu poderia não existir. Logo, a minha essência não está conectada com a existência necessariamente. Então, quando eu penso nos seres contingentes, eles são um composto de essência, que define o que eles são, e de existência, que se acrescenta de fora à essência, se ligando a ela e fazendo com que aquilo exista como realidade efetiva. Então, você tem a essência distinta de existência como duas coisas realmente distintas. O Averroes não vai trabalhar com essa ideia de distinção real entre essência e existência. Então, ele não vai propor um argumento de contingência baseado na distinção entre essência e existência, como propõe a Vicena, porque a Vicena vai falar, olha, tem as coisas que são compostas de essência e existência, mas se a gente ficar só pensando nisso, a gente cai num regresso infinito, e a gente precisa, então, de um ser que seja pura existência, que seria Deus. O Averroes não vai trabalhar com essa noção. Ao invés disso, o Averroes vai definir um ser contingente de uma outra forma. O Averroes, na verdade, vai falar que existem três tipos de seres. Existem os seres contingentes, existem os seres contingentes necessários e existem os seres necessários. Então, você tem contingente, contingente necessário e totalmente necessário. Ou você poderia colocar como possível, necessário possível e necessário. Vamos entender melhor isso. O que seria um ser contingente ou possível? Um ser contingente ou possível, ele tem duas coisas. Ele é causado e ele é perecível. Então, duas coisas. A gente vai entender que essas duas coisas são importantes para a gente definir. O que tem essas duas coisas é o possível, o que tem só uma delas é o necessário possível, e o que não tem nenhuma das duas é o puramente necessário. Vamos pensar um pouco aqui. O possível. Então, ele tem as duas coisas. Ele é causado e ele é perecível. Isso se aplica aos seres que a gente chama de sublunares, que estão abaixo da Lua. Pensando aqui que, na Idade Média, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje da física, do universo. Então, eles pensavam, você tem o mundo sublunar. Esse mundo sublunar é um mundo onde as coisas se corrompem. Elas são causadas, mas elas são geradas e se corrompem. Elas são suscetíveis de geração e corrupção. Então, uma cadeira, por exemplo, de madeira, ela é gerada, eu produzo uma cadeira, mas com o tempo ela vai apodrecer essa madeira e essa cadeira vai se desfazer e que ela vai se corromper, vai perecer. Então, tudo que está nessa esfera, a gente chama da esfera terrena, da esfera sublunar, são seres que são perecíveis. Tá, tudo bem até aqui. Agora, nós vamos para um outro tipo de ser que contém só uma dessas duas características. Ele é causado, mas ele não é perecível. Nesse caso, a gente está falando, por exemplo, dos seres supralunares, também incluindo a própria Lua, que, na verdade, são os seres das esferas celestes. Então, de novo, nós vamos pensar aqui, para eles. Nessa época, se pensava o universo assim. Você tem as várias esferas celestes, né? Então, você tem a Lua, você tem as estrelas e essas esferas, elas se movem, né? Elas, então, são causadas, elas estão em movimento. Na verdade, você vai ter vários primeiros motores, várias inteligências, né? Que colocam essas esferas celestes em movimento. Então, os planetas, a Lua, as estrelas, são colocadas em movimento. Então, elas são causadas. Porém, elas não são suscetíveis de geração e corrupção. Elas não perecem. A Lua não perece, o Sol não perece, porque elas são esferas perfeitas. Diferente, hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que a Lua não é uma esfera perfeita, linda e maravilhosa, incorruptível e imperecível. Mas, na época, era como se pensava. E as inteligências também, né? A gente pensa nelas, elas não são perecíveis, né? E aí, a gente vai ter o que é necessário. O que é necessário, ele não vai ter nenhum dos dois. Ele não vai ser nem causado, nem imperecível. Então, ele é puramente necessário. Ou seja, ele é não causado. Então, ele não é causado. Então, é o primeiro motor e ele não é perecível. Ou seja, ele é eterno, né? Que é o primeiro motor imóvel que, no caso, seria Deus, né? A inteligência suprema, o pensamento que pensa a si mesmo, que é não causado, que é eterno. Então, entendido isso, a gente pode compreender melhor o argumento do Averroes. Ele vai dizer assim. Então, a gente precisa ter em mente essas duas coisas. Averroes defende a eternidade do mundo, sendo fiel a Aristóteles, e não trabalha com a distinção entre essência e existência. E, ao invés disso, define o ser contingente como o ser que é perecível e causado. Enquanto o ser necessário é aquele que não é perecível nem causado. Então, a gente pode pensar o argumento mais ou menos assim. Primeira premissa. Seres contingentes, isto é, seres perecíveis e causados, existem. Então, tem aqui o copo, né? Que ele foi gerado, ele vai se corromper e ele é causado. Então, isso, acho que é meio óbvio, né? Que esses seres contingentes, nesse sentido, existem. Segundo. Não pode existir uma série essencialmente infinita de seres contingentes que são causados por outro. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar aqui no universo, né? Tudo está em movimento. Então, um movimento causa o outro, né? Então, mas o que é que acontece? Se todas essas causas são contingentes, se todas essas causas são causas que são causadas por outras, a engrenagem, se não tiver uma causa primeira necessária, ela não vai realmente estar em movimento. Mesmo que ela seja eterna. Então, vamos pensar que o universo, vamos aqui usar uma analogia. O universo é uma grande engrenagem. Essa grande engrenagem pode ter ali todas as suas esferas, todas as suas rodas que vão ser colocadas em movimento. E ela pode existir eternamente. Só que ela pode estar parada, estática. Por quê? Porque se não tiver uma causa primeira que faz essa engrenagem se movimentar, ela pode existir eternamente. Mas ela não vai ter eficiência causal. Então, você precisa de uma causa primeira. Mesmo que seja eterno. Mesmo que a engrenagem seja eterna. Ela não vai ter eficiência causal se você não tem uma causa primeira. Seria como uma engrenagem estática, parada. Se você remove a causa primeira, a engrenagem pode ser eterna, mas ela não vai se movimentar, ela vai estar ali parada. Então, se você cai num regresso infinito que só tem causas contingentes, mesmo que seja eterno, não vai ter eficiência. Num regresso infinito não há causa. Não há nenhuma verdadeira causa. Porque não existe nenhuma causa verdadeira, a não ser a primeira que coloca a engrenagem em movimento. Se não existe essa primeira causa, se ela é removida, toda eficácia causal da engrenagem, por assim dizer, cai. Não tem, desaparece. Então, num regresso infinito não há causa. Então, mesmo que a gente pense num universo eterno, se não tiver um primeiro motor necessário que não seja contingente, a engrenagem pode estar ali, mas ela não vai estar se movimentando. Ela vai estar sem eficiência causal, mesmo que ela seja eterna. Mesmo que ali você tenha várias causas ali, mas vai ser como se tivesse a engrenagem parada. Alguma coisa precisa colocar essa engrenagem em movimento. E isso que coloca a engrenagem em movimento é o primeiro motor. Lembrando que esse primeiro motor coloca a engrenagem em movimento, não como sua causa eficiente, mas como sua causa final. Como se fosse um imã. Você tem a engrenagem, você aproxima um imã e tudo vai começar a se mexer. Então, logo, a gente vai para a conclusão. Logo, a série precisa terminar em um ser necessário e eterno, autoexistente e não causado. Esse ser necessário, eterno, autoexistente e não causado é Deus, que tudo coloca em movimento como seu primeiro motor, como a inteligência suprema que pensa a si mesma, que tudo atrai a si como causa final e não como causa eficiente, porque o universo é eterno. O movimento do universo é eterno. Mas para que esse movimento exista, para que haja eficiência causal, você precisa de uma primeira causa, de um primeiro motor, que atraindo tudo a si, que sendo essa bondade perfeita, essa inteligência suprema, atrai tudo a si, colocando tudo em movimento. Espero que vocês tenham entendido o argumento do Averroes e até mais.